Minha galera, um grande abraço, estamos chegando com o programa de domingo aqui no canal Laércio Costa, narrador, ainda com aquela ressaca daquele jogo do Sampaio Correia de ontem. A Bolívia querida deixou mais uma vez escapar uma vitória, quebreça a sequência impressionante. Já são 10, Bolívia querida, seja bem-vindo de volta aqui ao nosso canal. Estamos iniciando aqui o programa de domingo pelo canal Laércio Costa, narrador, vamos repercutir ainda o Sampaio Correia. Lembrando que o Maranhão Atlético Clube hoje estará entrando em campo daqui a pouquinho, a tarde, 17 horas, final da tarde, 17 horas e 30 minutos, lá no estádio Presidente Vargas, onde vai enfrentar o Ferroviário do Ceará. Estádio PV, estádio bonito, Presidente Vargas, aqui está, depois da reforma ficou lindíssimo esse estádio. Não vai ter problema de Gramado, Gramado é muito bom, muito bom. Creio que o Fabrício vai fazer um grande jogo, mas eu conto já já essa história aqui, a gente já já vai falar do Maranhão Atlético Clube, vamos repercutir um pouquinho também. O Sampaio Correia Futebol Clube jogando ontem. Mas antes eu quero te pedir para inscrever-se no nosso canal se ainda não fez, acima o sininho para as notificações, seu joinha é muito importante aqui para o fortalecimento do canal, compartilhe e deixe os seus comentários aqui para o Fala Galera. É o programa do torcedor começando agora, nosso programa de domingo aqui no canal Laércio Costa Narrador. Claro que eu vi tantos comentários dos torcedores chateados, indignados, torcedor que comentou antes, torcedor que comentou com a nossa grande jornada esportiva de ontem, mais uma vez, professor Bebeto Corrêa, belíssimos comentários do professor Bebeto ontem, foi sensacional. Se você não acompanhou o conteúdo de ontem do professor Bebeto, vai lá, dá uma chegadinha na nossa transmissão, acompanhe os comentários finais do professor Bebeto Corrêa, o show de bola é irretocável, os comentários. Os adversários, muita gente indignada, até o resultado não estava ruim de 1 a 0, porque afinal de contas você jogava na casa do adversário. Afinal de contas o adversário estava desesperado e o Sampaio de novo não soube tirar proveito da situação. Você começa jogando bem, você coloca aquele time que eu desenhei aqui, que eu disse para os senhores, nos conteúdos você sabe, eu sempre defendo que a melhor defesa é o ataque, parte para cima, joga no erro do adversário, os caras estavam perdidos, perdidos. Lateral, esquerdo, Romário, perdidão no jogo, não sabia o que fazer, talvez a mentalidade, você pensa uma coisa, faz outra completamente, o Matheus muito bem na marcação, ali do lado direito, neutralizando o sistema esquerdo, o Evandro não viu a cor da bola, não sabia o que fazer. Então estava desesperado o time do ABC, em todos os sentidos, o time muito desesperado, com o Fabrício tocando bola de um lado para o outro, com o Giovanni Henrique trocando figurinhas, tocava bola, vinha aqui, o Wellington Reis vinha pegar, enquanto não se machucou para depois ser substituído pelo Wallace, que continuou fazendo essa mesma função, fazendo a movimentação ao lado do Natan, pelo time do ABC, e sempre deixando lá o Tony mais liberado para tentar armar as jogadas, criar uma Sampaio estava neutralizando bem, até então as jogadas com o Neto Paraíba, mesmo não aparecendo tanto para o jogo, mas muito eficiente naquilo que estava fazendo dentro de campo. Bom, o problema do Sampaio Corrêa está exatamente na hora que aquela pecinha entre a linha da área técnica para o banco vai atuar, aí é mais complicado, a situação é difícil, e aí você mexe errado de novo, outra vez, mais uma vez, né? Porque, cara, se você substitui Pimentinha, bota outro atacante, meu amigo, isso é básico, bota outro atacante, o time está perdido, ele está preocupado com Pimentinha, ele vai se preocupar com outro atacante mais rápido ainda, né? que o Pimentinha, não, aí você pega e faz a alteração já querendo se garantir, querendo povoar meio de campo, colocando Maurício no lugar do Pimentinha, que supra-sumo do absurdo é isso, mata o adversário, mata a cobra, dá uma paulada na cabeça da cobra, deixa logo ela, né? se assiste MMA, o Márcio, o jogador de Sampaio, se assiste MMA, o UFC, pelo amor de Deus, o time deixa o maior claro do mundo, o time vai desesperado, o Sampaio não aproveita, não aproveita as situações, o Sampaio continua sendo o time capinga, um time que, desta vez, não pegou bola aérea, os jogadores até estavam bem nas bolas aéreas, o Rafael Janssen entrou nesse time como uma luva também, ao lado do Gustavo Henrique, a dupla de aérea do Sampaio é boa, né? E aí o Sampaio me pega o gol aos 47 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos de novo, mais uma vez, outra vez, Sampaio pega gol nos acréscimos, com a vitória praticamente sacramentada, com o time desesperado, o time batido, galera, time desequilibrado, é assim que eu vi o ABC, um time totalmente desequilibrado, aí o professor Bebeto já comentou tudo, e com muita categoria, tudo que ele falou ontem, está registrado na nossa jornada, vai lá dar uma olhadinha no conteúdo, então, com muita propriedade, tentou corrigir o erro que havia feito, a emenda saiu pior do que o Soneto, do Márcio Fernandes, e aqui nós temos 99%, 99% dos torcedores, presidente Sérgio Frotto, pedindo a saída do treinador, será que só, esses 97, todos esses 99% de torcedores, de torcedores que pedem a saída do técnico, eles estão errados para o presidente, será que a gente, todos nós não conhecemos, um pinguinho assim, de futebol, com a nossa vivência toda, dentro desse métier, há muitos e muitos e muitos anos, será que quem acompanha futebol, quem joga futebol, não conhece nada, quem está nas arquibancadas assistindo, não conhece nada, presidente, as mexidas processadas, a forma que o time não evolui, não anda, mexidas totalmente equivocadas, em determinados momentos, um ou dois jogos, ele foi perfeito, inclusive no jogo com juventude, eu pontuei isso aqui, mas demais jogos, o que o Sampaio Corrêa tem pecado, em relação a mexidas, o time até não foi mal escalado, só uma pontuação aqui, eu não colocaria o Cebolinha, eu colocaria o Tiaguinho, porque, mas Fernandes, falta de critério é impressionante, com quem está no banco do Sampaio, a falta de critério do técnico, é incrível, e aí, ao invés do Tiaguinho, você traz, você traz o Cebolinha, o Sampaio Corrêa conseguiu tirar da cartola, o Sampaio Corrêa não, o Robinho, tirou da cartola, um coelhão, que ele chute, da metade da intermediária, linha imaginária contrária, é quando você divide a linha, o círculo central, com a linha da meia lua da grande área, bem ali no meio, trace uma linha ali, imaginária, e você vai ver o chute espetacular, que claro que você viu, que você me acompanha agora, aquela bola não tinha goleiro, ele podia se esticar o tanto, podia ser homem elástico, só se ele fosse, um homem elástico, para ele chegar naquela bola, o Micael, e a bola entrou, para espantar a coruja, mandou lá naquela furquinha, ela fica bem em cima do trave, eu já vi, tem gente que disse, ah, mas como é que a coruja vai dormir ali? Dorme, a coruja fica ali, bem no cantinho da trave em cima, ela fica ali, no interior então, o que mais a gente viu, quando a gente chega no interior, que a gente vai chegar, naquela coruja onde ela está, é por isso que se chama, lá onde a coruja dorme, por isso que tem esse ditado popular, então, não tinha, não tinha goleiro para aquela bola, 1x0, o Sampaio deveria ter aproveitado melhores as oportunidades, mas o Sampaio não chuta em gol, o Sampaio precisa chutar em gol, na hora que o Robinho teve aquele espaço, que ele mandou, aquela bola, daquela distância toda, e o Sampaio não, voltou de novo, a mandar a bola, chutar mais ao gol, aí fica, aquela jogada enjoada, de um lado para o outro, talvez a bola tem que ser aguda, o Sampaio tem que ter, o Pimentinha não brilhou, é verdade, o Pimentinha não brilhou no jogo, não foi aquele mesmo Pimentinha, mas, a presença do Pimentinha, ela preocupa por demais o adversário, o Pimentinha é um ponto de desequilíbrio, para o adversário, porque, ele não vai sabendo que o Pimentinha está ali, de forma alguma, então a presença do Pimentinha, ela é muito importante, mas, é preciso que ele se movimente mais, em determinados momentos, se o Márcio, verdadeiramente, estivesse treinando esse time, poxa Pimentinha, te movimenta, vem por dentro, cai a hora ali pela meia, faz a passagem, pivô, troca, bora pela direita, bora pela esquerda, confunde o adversário, nem isso o Sampaio Correa faz, gente, nem isso o Sampaio Correa faz, no jogo, então, aí o ABC é desesperado, e o Sampaio Correa, sem ter a produtividade necessária, para encontrar o caminho do gol, para, pô, marcar o segundo gol, e se tranquilizar melhor, e aí, no segundo tempo, seu Maurício, você entrou mal no jogo, entrou mal no jogo, está certo, teve algumas bolas divididas, o cara pegou, deu umas duas, levou duas jogadas duras, culminou a expulsão de jogadores, da equipe do ABC, já no final do jogo, o jogo foi até 55, não venham ocupar a arbitragem, a arbitragem foi perfeita, foi tranquila, normal, normalíssima, jogadores do Sampaio, começaram a entrar na pilha, dos jogadores do ABC, tomando cartão amarelo à toa, Sampaio precisa somar, 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 subir, 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 não é jogador desequilibrado, quem tem que estar desequilibrado, é exatamente o ABC, embora esse ponto, tenha vindo, mas foi um ponto com sabor de derrota, porque de novo, Sampaio toma gol nos acréscimos, o gol do Matheus Anjos, e ali na narração, que acompanhou no canal, eu disse, Sampaio está dando espaço, Sampaio tem que fazer certos espaços, não deu outra, na sequência do lance, na sequência, eu vinha narrando e vinha dizendo, Sampaio está deixando espaço, o time vem construindo, e o Maurício chega atrasado na cobertura, o Matheus Anjos, como muito bem disse o professor Bebeto, com a maior propriedade, espetacular comentário, chegou atrasado, um jogador que entrou, fresquinho no jogo, para chegar atrasado, numa dividida de bola com o Matheus Anjos, que se esticou e pegou a bola primeiro, do que o Maurício, pelo amor de Deus gente, vamos ter mais visão de jogo, ter mais determinação, mais garra, mais disposição, e ali o miolo, os caras vêm tocando ali pelo miolo, o cara vem se desmarcado, ninguém dá combate, eu estou cansado de dizer, quem bota a bola para dentro do gol, é o atleta, a bola não vai entrar sozinha, mas é preciso e carece de marcação, atenção redobrada, principalmente quando o atacante se aproxima da área, e esse Matheus Anjos, foi o melhor jogador do time do ABC em campo ontem, jogou muito, 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 se tinha um jogador lúcido no jogo, era exatamente ele, Matheus Anjos, pelo time do ABC, e acabou que, conseguiu esse gol, lindo, pela trama, pela jogada, se esticou, e acabou tocando a bola para o fundo do gol, empatando o confronto, então, um a um, Sampaio, deixa escapar, mais uma vitória certa, nesse campeonato brasileiro da Série B, muita gente pessimista, cada resultado que não vem, positivamente, ainda mais, quando você está com ela, praticamente assegurada, é motivo de tristeza, para o torcedor do Sampaio Corrêa, então, mais um empate, já é o décimo, décimo empate, do Sampaio Corrêa, no campeonato brasileiro, quantos pontos o Sampaio perdeu? 20 pontos em 10 jogos, 20 pontos em 10 jogos, porque foram, quantos pontos disputados? 30 pontos disputados, o Sampaio conseguiu, apenas, 10 pontos de 30, é pouco demais, é pouco demais, para quem quer, sair dessa zona de rebaixamento, o Sampaio Corrêa, infelizmente, nesse ano, não ganhou nada, não vai ganhar nada, mas, o troféu seria, hoje, a permanência, na Série B do Campeonato Brasileiro, para 2024, se não tomar uma providência agora, se houver essa insistência, estamos perdidos, estamos perdidos, porque jogos praticamente fáceis, ou possíveis de serem vencidos, Sampaio está desperdiçando, Sampaio vai ter uma sequência, nesse Campeonato Brasileiro, implacável, impressionante, torcida, impressionante, Sampaio vai ter agora, a Ponte Preta, jogando lá, no Moisés do Carelli, Ponte Preta, perdeu para o Guarani ontem, então, vem aí, com tudo, para cima do Sampaio, vem com tudo, para buscar o resultado, então, imagine só, o que o Sampaio Corrêa, vai encontrar, lá, no Moisés do Carelli, então, vai ter que jogar, muita bola, o time do Sampaio, para superar a Ponte Preta, ou, um equilíbrio total, no sistema de defesa, para trazer um empate de lá, que aí sim, eu diria, um empate gordo, um pontão, se o Sampaio conseguir, pelo menos um pontinho, diante da macaca, lá, em São Paulo, não é fácil, não é fácil, a arbitragem de Sergipe, foi bem, não foi ruim não, a arbitragem lá, do senhor, do senhor Fábio Augusto Santos, e os árbitros assistentes, o Daniel Vidal Pimentel, e o Rodrigo Guimarães, foram bem, a arbitragem, não teve, nenhuma influência, no resultado, tudo normal, nem o VAR apareceu, então, o Sampaio, foi incompetente, não trazer um resultado positivo, esses três pontinhos, que o torcedor, que nós, nós já estávamos, colocando na continha, da Bolívia querida, mas, são coisas que acontecem, não há, tem mais jeito não, mesmo a indignação do torcedor, torcedor, aliás, eu te convido para amanhã, nós, o conteúdo da galera, seis e meia da manhã, tá, conteúdo do torcedor, seis e meia da manhã, acompanhe com a gente, aqui no canal, Lácio Costa, narrador, papo contigo, portanto, é legal que você, comente aqui, nos nossos conteúdos, para que a gente possa, produzir esse material, de segunda a sexta-feira, para trazer a tua opinião, aqui dentro do canal, Lácio Costa, narrador, comente aí, nos nossos conteúdos, tá valendo? É isso, então minha galera, é isso aí, Sampaio Corrê agora, os jogos de ontem, do campeonato brasileiro, aconteceram, hoje tem mais jogos, para acontecer ainda, nós tivemos já os resultados, Novo Horizonte, 2x0 no Itoano, Juventude 0x0, com a Chapecoense, Sampaio, não se ajuda, os outros ajudam, mas Sampaio não, Vitória 0x0, com o Mirasol, foi em casa, no Barradão, Londrina 1x1, com o Tom Benz, e Havaí 0, Atlético Goianiense 2, olha aí, que resultado, daço para o Sampaio, que o Sampaio não conseguiu, poxa, não conseguiu chegar, a esse triunfo, que estava praticamente, assegurado, Ceará 1x0, no Criciúma, ABC 1x1, com o Sampaio, e Guarani 1x0, em cima da Ponte Preta Macaca, para hoje, teremos dois jogos, fechando essa rodada, Vila Nova e CRB, às 15h45, Botafogo e Esporte Clube do Recife, esses são jogos, aqui da Série B, do Campeonato Brasileiro, está aqui a classificação, também atualizada, primeiro Vitória com 49, segundo Novo Horizontino 45, terceiro Esporte 45, quarto Criciúma 44, na quinta colocação, vem o Juventude 44, depois Guarani 44, na quinta, Vila Nova, é o sétimo aniversário do Sampaio, depois da Ponte, 42, aí vem, oitavo colocado, Atlético Goianiense 41, nono Ceará 38, e décimo Mirassol com 37, na segunda página tem, página do ladinho aqui, décimo primeiro CRB, abrindo essa segunda, com 36 pontos, aí vem, Botafogo 34, Ituano 13, terceiro 32, Ponte Preta, décimo quarto 31, Chapecoense, décimo quinto 27, Sampaio chegou aqui, com a vitória, empurrou os catarinenses, aqui para trás de Sampaio, e depois no final, aprontou aquela, Havaí 27, décimo sexto Sampaio na zona, 27 pontos, então, Chapecoense 27, Havaí 27, Sampaio 27, esses aqui, estão brigando diretamente, a Ponte Preta, um pouquinho mais acima aqui, com 31 pontos, quão bom seria uma vitória, ontem, diante do ABC, o Sampaio encostava de vez, aqui na macaca, ficaria dois pontos, da Ponte Preta, mas enfim, o Sampaio Correia acabou, foi amargando, um empate com sabor de derrota, então, na zona, Sampaio, Tombense 22, Londrina 20, e ABC 16 pontos, lembrando do Sampaio Correia 27 pontos, então, os próximos jogos, quais são do Sampaio Correia, está aqui a sequência, o jogo foi com o ABC, agora vai ter a Ponte Preta, depois, tem a Chapecoense em casa, com portões fechados, para o torcedor, e na sequência, no dia 19, tem o Vila Nova, aí sim, com a presença de público, no estádio Castelão, infelizmente, Sampaio está nessa sequência aqui, já são 10, olha os 10 jogos, do Sampaio Correia, Sampaio não vence, aqui, em casa, empate com o Ituano, derrota para o Havaí, derrota para o Esporte, empate com o Atlético-Uaniense, empate com o Botafogo de São Paulo, empate com o Mirasol, empate com o CRB, empate com a Juventude, empate com o Guarani, empate com o ABC, já são 10, 10 jogos, e a sequência do Sampaio, do ABC, essa sequência aqui do ABC, é uma sequência aqui, eu vou te contar uma coisa, não vai estar fácil não, teve o Sampaio Correia ontem, aí depois vai pegar o Tom Benz, aí pode, a briga lá embaixo, de penúltimo e último colocado, não é isso? Me parece que é, eu vou ver aqui se é mesmo, vamos lá, Tom Benz, Tom Benz, não, Tom Benz é 18º, penúltimo é o time do Londrina, né, então essa sequência do time do ABC, não vai ser fácil não, mas ainda tem, aqui pode ainda vencer jogos, quem sabe, tá desesperado, mas uma sequência ruim, né, tem também Ponte Preta, tem Chapecoense, de novo, tem Mirasol, jogando em casa, mas aí vai pegar um monte de time bom, tem o Atlético Uniense, Havaí, Criciúma, Juventude, Guarani, Vila Nova, sequência aí do ABC, nesses 12 últimos jogos que faltam também aí para o ABC, para terminar o Campeonato Brasileiro, não vai ser fácil não, torcedor, quero falar agora da Série D do Campeonato Brasileiro, vamos ver o que o Sampaio faz, Série D do Campeonato Brasileiro, Maranhão Atlético Clube entra em campo, hoje às 17 horas e 30 minutos, lá no estádio, Presidente Vargas em Fortaleza, o Maranhão está a uma vitória do acesso, já tivemos equipes que já subiram, temos dois, os jogos que foram realizados antes, equipes que já subiram, da Série D do Campeonato Brasileiro, aqui está, o Maranhão primeiro jogo com o Ferroviário, esse jogo acontece hoje, Caxias um a um com a Portuguesa no primeiro jogo, no segundo, o Caxias ganhou lá no Rio de Janeiro, está na Série C do ano que vem o Caxias, coloca aí, aí tivemos Baia de Feira perdendo o primeiro jogo em casa, para o Atlético de 2 a 0, ganhou na casa do adversário de 1 a 0 mais, na soma dos resultados do Atlético, e hoje estarão então decidindo essa parada, o Maranhão Atlético e o Ferroviário 17 e 30, antes porém, às 15 horas estarão entrando em campo o Souza e Ferroviário, decidindo aqui também uma vaga, aqui para a Série C no ano que vem, primeiro jogo, a Ferroviária ganhou de 1 a 0 o Souza, e agora o jogo é lá na Paraíba, vamos ver o que é que vai acontecer, Maranhão Atlético, o clube ferroviário, vamos ver qual o provável time do, o jogo é aqui ó, esse estádio é lindo, eu gosto desse estádio aqui ó, Presidente Vargas em Fortaleza, Maranhão Atlético, o clube provável time do Macão galera, Maranhão, técnico Zé Augusto está aí, focado, concentrado, Moisés, Fernando, na lateral direita, Leone, Michael e Gabriel Fontes, retornando o Michael, Fernando deslocado, lá para o lado direito, eu acho que está correto Zé Augusto com essa formação, aí vai ter, Cavi retornando ao time, Vander e Jorge, Ronald e Fabrício e parceira, então Maranhão, Moisés, Fernando, Leone, Michael e Gabriel Fontes, Cavi, Vander e Jorge, Ronald e Fabrício e parceira, 4-3-3, não tem moleza para o ferroviário não, quer ganhar, joga a bola, quer ir para a série cega, joga a bola, Maranhão é o famoso demolidor de cartazes, muita sorte aí para a meninada do Maranhão Atlético Clube, para o nosso amigo, o técnico José Augusto, faça um grande trabalho, aí o Paulinho e o Kobayashi, orientando a moçada, provável escalação, Douglas Dias, Wesley, Alisson, Eder Lima e Matheus Lima, Lincoln, Michael, Lucas e Felipe Guedes, Deizinho, Cadu e Cielo, o El Cielo, arbitragem para o confronto, traz aqui, Luiz Flávio de Oliveira, olha o Luiz Flávio de Oliveira, é árbitro de primeira linha do futebol brasileiro, assistente em um Anderson José de Moraes Coelho, assistente em dois Daniel Luiz Marques, trio de São Paulo, o quarto árbitro é Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior, do Ceará, analista de campo é Armando Lopes de Souza, também do Ceará, o árbitro de vídeo é Caio Marques Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte, no Avar, Flávio Gomes Barroca, do Rio Grande do Norte, e o observador de VAR, é Jorge Alves Feitosa, essa moçada que vai acompanhar o Maranhão Atlético Clube e o Ferroviário, lá no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, sorte ao Maranhão, te convido aqui para acompanhar no canal Laércio Costa, narrador do oferecimento da Mebal Alumínio, de Refri Center Refrigeração, quem conhece, recomenda, e também do Projeto Educando com o Esporte. Muito obrigado pela tua companhia, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para a notificação, muito importante aqui, para nos fortalecer, compartilhe, e deixe o seu recadinho aqui. Grande abraço, fique com Deus, e um excelente domingo, sorte Maranhão Atlético, vamos buscar essa vaga, na torcida, abraço.